Olá, gente bonita, meu nome é Letícia Tavares e este é o canal do YouTube que eu uso para compartilhar a Palavra de Deus. E eu te convido a se inscrever caso tu não seja inscrita. Hoje nós iremos conversar e estudar juntas o livro de Ruth. E é bem propício nesses dias estudarmos o livro de Ruth porque é tempo de Shavuot, é tempo de Pentecostes, é tempo da colheita da cevada em Israel. E é cultura em Israel se estudar o livro de Ruth toda a festa de Pentecostes. Mas não sei se vocês conhecem bem o livro de Ruth, o livro de Ruth se passa no tempo dos juízes. E nós vemos que eles são uma família que moram em Belém, em Bethlehem, ou seja, na casa do pão, Bethlehem que significa casa do pão. E Israel todo, assim como a Noemi e a sua família, Elimelech, seu esposo, eles enfrentam uma grande seca, uma grande crise financeira. Não só eles, como a sua cidade e a sua nação. Então, Elimelech decide pegar a sua família e levar a sua família para Moab, porque parecia que a situação em Moab era muito melhor que em Israel. Só que Moab é uma terra dos inimigos de Deus na Bíblia. Era um povo que fez guerra contra Israel quando esses saíram do Egito e estavam indo para Canadá. Nós também sabemos que os Moabitas são os descendentes de Loco, a sua filha, são frutos de um incesto. Elimelech não consultou a Deus, ele saiu da casa do pão à procura de uma oportunidade, com estratégias humanas para fugir da crise. Lá em Moab, ele morreu, morreram seus filhos, que haviam se casado com Moabitas, porque quebra de princípio bíblico também se casar com estrangeiros, de acordo com a Bíblia. Os judeus devem se casar entre os judeus. E ali nós vemos que eles saíram de Belém, saíram da casa do pão, foram para um território de inimigos de Israel, então procurar uma oportunidade melhor para viver. E viveram uma década de destruição. Nós vemos ali que Elimelech morre, os filhos de Elimelech morrem, eles que haviam casado com Moabitas, não chegaram a gerar descendência, e ficou ali Noemi, Orpha e Ruth. Orpha e Ruth eram as noras de Noemi. E nós percebemos pelo desenrolar da história que essas amavam muito Noemi. Noemi deveria ser uma mulher muito experiente, muito sábia, muito amável. Nós vemos ali o desespero de Noemi, que se vê viúva, havia enterrado seus dois filhos, estava num estado completo de miséria, com uma profunda tristeza, é envergonhada. Ali nesta situação, ela decide voltar para a casa do pão. Ela decide voltar para o centro da vontade de Deus, aquele lugar que a gente nunca deve sair. Porque quando a gente sai, achando que há oportunidades melhores, porque a situação que nós estamos vivendo não nos parece favorável, a destruição nos encontra. Então, nessa situação, ela tenta se despedir das suas noras, que a amam muito, e as três se encontram ali chorando profundamente. E Orpha, chorando com dor na sua alma, ela se despede de Noemi. Já Ruth, desesperada, porque sabia que tinha feito uma escolha muito difícil, ela decide ficar com Noemi. E nós vemos uma das passagens mais lindas que tem na Bíblia, das quais até hoje, entre os judeus é usado, porque todas as pessoas adultas que se convertem ao judaísmo, elas devem recitar essa oração, que está lá em Rute 1,16. Eu vou ler todo o versículo para vocês, depois eu vou dar a frase que eles usam então, e que nós usamos até hoje também, porque é muito linda. Rute 1,16. Mas Rute respondeu, Isso quer dizer, O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Mas é muito mais ainda do que isso. Ali ela declara, não insista comigo, Noemi, não insista comigo para que eu te abandone, porque eu não vou deixar de te seguir. Isso quer dizer que não adianta tu insistir, porque eu estou decidida a ir contigo. Eu sei o que eu estou fazendo. Pois onde quer que tu fores, não interessa o teu destino, não interessa a tua situação atual. Eu vou percorrer esse caminho contigo, porque eu estou decidida, eu sei o que eu estou fazendo. E ali ficarei eu. Quer dizer, é incondicional a tua situação. Eu sei para onde eu estou indo. E daí ela continua. O teu povo, quer dizer, o teu povo, a tua nação, é o meu povo, é a minha nação. É neles que eu estou sendo enxertada. Romanos capítulo 11. E o teu Deus é o meu Deus. Quer dizer, o governo soberano que está sobre a tua vida, também ficará sobre a minha vida. Eu estou me submetendo a isso. Eu estou dizendo sim a isso. Então não insista comigo, Noemi, porque eu irei seguir contigo. Assim irás chegar em Belém. Nessa situação, nada favorável para duas mulheres. Para uma moabita e para uma viúva, que havia abandonado Belém há anos atrás, muito rica. Eram dias parecidos com os dias de hoje. Estavam chegando em Jerusalém. Perdão. Estavam chegando em Belém, exatamente no tempo da colheita da cevada. E não sei se vocês conhecem muito Israel. Nós sabemos que Israel é baseada, toda a sua lei, a sua cultura, os seus costumes, numa palavra que se chama sedaká, justiça social. E nos dias que a colheita da cevada, e Noemi sabia disso, é por lei permitido que as pessoas vão até o campo colher as espigas que ficam. E também é por lei que aquele que está colhendo deixe nos cantos da colheita algo para que os pobres, para que os necessitados, eles possam também ter o que comer e viver esses dias. Levíticos 19, versículo 9. Que diz assim. Quando fizerdes a colheita da tua terra, não colherás totalmente nos campos. Baseado em Levíticos 19, versículo 9 e 10, que diz assim. Quando fizerdes a colheita da tua terra, não colherás totalmente nos cantos do campo, nem recolherás as espigas caídas da tua colheita. Isso quer dizer, para que fique para os necessitados, para que fique para os desafortunados. Dez. Da mesma forma, não colherás a tua vinha até os últimos frutos, nem recolherás as tuas uvas caídas da tua vinha. Tu a deixarás para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Eu não sei se tu já esteve em Israel, mas é lindo quando, na sexta-feira, perto do horário de Shabat, quer dizer, perto do horário onde eles têm que fechar todo o comércio por lei, que tu vá ao mercado público. Eu já tive essa experiência. Quando tu vai no mercado público em Jerusalém, horas antes do Shabat, e você vai ver o horário do Shabat toda sexta-feira, fixado nas paredes, que é o horário que os lojistas ali do mercado público, eles têm que fechar tudo, deixar tudo limpo, para que, então, se inicie o dia do descanso, o sábado deles. Momentos antes, passam dois homens completamente vestidos de branco e eles estão trocando trombetas de prata. Quer dizer, eles estão chamando o Shabat, estão avisando as pessoas, olha, o descanso está chegando, coloquem tudo em ordem e também, deixem o resto para os pobres. Porque acontece, horas antes, eles começam a baixar muito o preço para as pessoas que têm menos condições financeiras, têm menos condições financeiras, elas possam ir até lá, comprar pão, fruta, as velas do Shabat, as flores, e ter uma ceia em família. Já nos últimos momentos, quando eles estão fechando tudo, então, eles colocam as frutas, as verduras, e os pães, depois que eles fecham tudo, estão com tudo limpo, no centro da rua do mercado público, para que os pobres, aqueles que realmente não têm nada, possam ir lá, pegar suas verduras, suas frutas, o pão, para que possam também celebrar o Shabat. É uma experiência maravilhosa, e se tu fores a Jerusalém um dia, tu tem que ver isso acontecendo, essa tzedakah, a prática do princípio da tzedakah diante dos teus olhos. E é exatamente isso, que Noemi e Ruth estavam vivendo. O princípio dessa lei que está na Bíblia, que em Levíticos 19, a Ruth, então, ela vai para os campos, colher trigo, colher cevada, e no campo que ela vai colher, no campo de Boaz, ela chama a atenção do dono desse campo, que era um homem muito rico, e não por coincidência, ele era da família de Noemi. Isso quer dizer que ele era um goel na vida de Ruth, quer dizer, um resgatador, que também é um princípio bíblico. Caso o homem morra sem deixar a descendência, a esposa casa com o irmão ou com alguém que é um resgatador dela, mais próximo, para que possa gerar descendência esta família. Então, nós vemos ali que Boaz se interessa para o Ruth. A Ruth chama a atenção de Boaz, e Boaz pergunta para os seus empregados quem é aquela mulher. E as pessoas que estão ali convivendo com Ruth, vendo o proceder dela, dão bom testemunho da Ruth. eles estão impressionados com o Ruth. E Boaz, ele gosta do que ele vê e do que ele ouve. Nós vemos ali, no capítulo 2 de Ruth, vamos abrir juntos lá em Ruth, capítulo 2, versículo 12 e 13, que diz assim, Essa é a declaração de Boaz para Ruth, quando ele vai ter pela primeira vez com o Ruth. Daí Ruth volta, e nós vemos que ela conta para Noemi o que se passou, e Noemi entende o favor de Deus sobre a vida de Ruth, e começa a aconselhar melhor Ruth. Nós vemos isso no capítulo 3, versículo 11 e 12. Não, nós vemos isso no capítulo 3, no versículo 3, como ela começa a ensinar a Ruth como é que a cultura funciona numa situação dessas. Depois, nós vemos também Ruth obedecendo, entendendo, sendo sábia de como a cultura funcionava, de como ela devia proceder para conquistar, para se achegar mais ao coração de Boaz. E nós vemos, então, que isso acontece. Ruth ainda consegue se aproximar ainda mais do coração de Boaz, que é um homem que vivia extremamente por princípios bíblicos. Ele era um homem correto, um homem justo, um homem que obedecia realmente a lei, um homem bem quisto pela sociedade, pelo seu proceder. Vemos no capítulo 4, então, a declaração de Boaz, porque ele cumpria princípios, e havia um resgatador mais próximo de Ruth, ele não era o primeiro resgatador, ele não era o primeiro goel dela, dizendo que ele ia resolver aquela situação, que era para ela ficar tranquila, que ainda naquele dia, ele ia resolver aquela situação. Olha o que Boaz declara no capítulo 4. Versículo 2. Boaz, então, reuniu dez homens entre os anciões da cidade e disse-lhes, assentai-vos aqui, e eles se assentaram. Então, ele disse ao resgatador, Noemi, que voltou da terra dos moabitas, vendeu a parte da terra que pertencia a Limeleque, nosso parente. Resolvi informar-te disso e dizer-te, adquira-a na presença do que estão sentados aqui, na presença dos líderes do povo, se quiseres resgatá-la. Resgata. Se não, disse-me para que eu o saiba, pois não existe outro além de ti com esse direito. Depois de ti sou eu. Então, ele respondeu, eu a resgatarei. Porém, Boaz disse, no dia em que adquirires as terras de Noemi, também estarás adquirindo como esposa a Ruth, a moabita, que foi mulher do falecido, para preservar-lhe o nome dele e na sua herança. Então, o resgatador respondeu, não poderei resgatá-la para que não prejudique a minha propriedade. Exerce tu o teu direito de resgatador, porque não posso fazê-lo. Então, assim, diante de toda a sociedade, diante da lei, Boaz age dentro do princípio e resgata a Ruth, resgata a Noemi. Nós vemos todo um mover de Deus a favor de Ruth e de Noemi, porque essas voltaram para o centro da vontade de Deus, essas voltaram a se submeter aos princípios que regem, então, o povo e regem o governo de Deus, que é soberano sobre todas as coisas. Elas voltam a viver por princípios. E olha que lindo o que o povo declara. E todo o povo e também os líderes que estavam na porta disseram, somos testemunhas que o Senhor faça com esta mulher que está entrando na tua família como fez com Raquel e com Lia, que juntas edificaram a casa de Israel. Torna-te poderoso em Efrata e famoso em Belém. Treze. Assim, Boaz casou-se com Ruth, tornando-a sua esposa. Ele a conheceu intimamente e o Senhor permitiu que ela engravidasse e ela deu a luz a um filho. Esta mulher, por causa da sua obediência, da sua coragem, da sua fidelidade, da sua ousadia, da sua submissão, ela se tornou bisavó do rei Davi. Isso quer dizer que ela entrou na ascendência direta de Jesus. Noemi também, ela teve a sua sorte restaurada. Ela ensinou Ruth. Ela trouxe Ruth para perto. Havia algo na vida de Noemi que encantava Ruth. Nós sabemos que esse algo que encantava Ruth era Deus. Então, Ruth, ela fez uma aliança, não com Noemi, mas com o Deus de Noemi. mas ela sabia que ela teria que ser fiel para além do que ela via naquele momento de miséria lá em Moab, ela tinha que ser fiel àquilo que ela via com os olhos do Espírito, que era realmente ser introduzida em algo novo, ser convertida para algo muito maior do que ela tinha vivido até ali. Ruth sabia a que povo pertencia, Ruth sabia a que Deus se submetia, ela queria aquela cultura, ela queria aquela vida para ela, ela deixou a sua vida, ela deixou a sua cultura, ela deixou a sua terra, ela deixou o paganismo, ela deixou até a sua família e seguiu com uma viúva pobre em direção a uma terra aonde ela era tida como estrangeira. Mas o seu proceder, o seu caráter, a sua fidelidade, o seu comportamento testemunharam o tipo de mulher que ela era ao ponto de Boaz resgatar ela, resgatar ela daquela situação. E nós sabemos que toda essa figura de linguagem fala de Senhor nos resgatando. Há uma casa do pão para a qual nós temos que voltar. Foram dez anos de destruição que Noemi provou por estar fora deste lugar, mesmo conhecendo Deus. Mas porque ela conhecia Deus, ela decidiu voltar para a casa do pai. Ela impactou a vida de Ruth e ambas foram restituídas. Na cultura judaica, a avó é como se fosse mãe do neto. Olha o que a Bíblia diz. Versículo 14 do capítulo 4. Então as mulheres disseram a Noemi, Bendito seja o Senhor que hoje não te deixou sem resgatador, que o seu nome se torne famoso em Israel. O menino vai restaurar a tua vida e te consolar na tua velhice, pois é filho da tua nora que te ama e o deu à luz. Ela é melhor do que sete filhos para ti. E Noemi pegou o menino, colocou-o no colo e passou a cuidar dele. E as vizinhas lhe deram um nome dizendo, a Noemi nasceu um filho e chamaram ao menino Obede. Esse é o pai de José, pai de Davi. Que coisa linda, né, gente? Ruth e Noemi entraram na linhagem de Jesus. Bisavó de Davi é voltar para a casa do pão. Se tu saiu da casa do pão, se tu anda em terras moabitas, há um lugar seguro. Não saia deste lugar quando as situações pareçam desfavoráveis, quando tudo ao teu redor parecer uma seca. É só uma questão de tempo. Porque quando Ruth e Noemi voltaram, o povo que permaneceu fiel durante a seca estava abastado, feliz, celebrando uma colheita. Permaneça firme, permaneça fiel nos dias difíceis. Não ande por situações. ande determinada debaixo da vontade de Deus. Todos enfrentamos momentos difíceis, todos enfrentamos desertos, todos enfrentamos secas. Mas na casa do pão há provisão, até na seca. E a restauração e a restituição alcançam todos aqueles que permanecem na casa do pão, que permanecem no centro da vontade de Deus. Volta, ainda é tempo. Que Deus te abençoe. Ah, e caso esteja vivendo dias difíceis e confusas, porque talvez você esteja na casa do pão, esteja vivendo uma grande crise, não te desespere. É uma questão de tempo para a restituição voltar. Deus te abençoe.